Melhor eu ir, tudo bem, vai ser melhor só Se teve que ser assim, aqui pensando bem, nunca existiu nós Só eu que pensei na gente, ainda que demorei pra terminar, dói Não era só comigo que você ficava, foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão, todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar